Música BBC Esporte volta agora para falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos o primeiro classificado para as quartas de final e o São Paulo que passou pelo Fortaleza e a gente mostra agora para você. O São Paulo abriu vantagem. Após escanteio e bate e rebate na área, a sobra ficou com Brenner, que dominou e mandou no canto um belo voleio. No segundo tempo, cruzamento da direita, disputa no alto e sobra para Brenner, que desta vez emendou de primeira e mandou rasteiro no canto. São Paulo 2 a 0. O Fortaleza descontou em contra-golpe, quando Yuri Cesar lançou David, que bateu na saída do goleiro. Aos 46, lançamento para a área e Roger Carvalho cabeceou no canto para deixar tudo igual, 2 a 2. Como a partida de ida terminou 3 a 3, o empate levou à definição do classificado para as penalidades no Morumbi. Após nove cobranças certas de cada lado, Thiago Volpi defendeu o pênalti de Gabriel Dias e Léo Pelé converteu, classificando São Paulo, com 10 a 9 nas penalidades. E para fechar rapidinho, a gente vai falar de Série D, porque a Aparecidense empatou 100 gols com o Real Noroeste no Espírito Santo, enquanto o Goianésia fez 3 a 0 no União Rondonópolis. Está aí a classificação para a gente conferir agora da Série D. Em primeiro lugar, a Aparecidense com 18 pontos, em segundo, o Goianésia com 17, em terceiro, o Real com 15, o Águia Negra tem 13, em quinto, o Goiânia com 12, em sexto, o Operário de Vazia Grande com 8, em sétima, o União Rondonópolis com 7 e oitavo, o Vitória com 6. Lembrando que o Goiânia joga a quarta, já às seis horas da tarde no Olímpico, contra o Operário de Vazia Grande. Pois é, só está faltando o meu Goiânia criar vergonha na cara, estou brincando. Mas é porque a Aparecidense e Goianésia fazem um campeonato de exceção, realmente, as duas equipes estão muito bem. Acredito que os três Goianás vão se classificar, o Goiânia também faz um bom campeonato, mas a Aparecidense e Goianésia tem me surpreendido positivamente muito. Né, Rupert? A Aparecidense está numa fase muito boa no campeonato da Série D, está mostrando, jogando bem, mostrando bons jogadores, mostrando um bom time. A Aparecidense, dessa vez, ela vai classificar e vai chegar bem, viu? É perigoso até subir. Dá uma janelinha só aqui para mandar um abraço para o Marcos Paulo, ele é gerente aqui da Caixa Econômica Federal aqui na Laranjeiras. Está na audiência, está ligado, mandou um alô aqui, disse que ela está ligada, daqui está maravilhoso o programa, Thaís. Está ótimo, Dante, suas considerações finais? Considerações finais para falar que o Goiânia melhorando um pouco já pode sim almejar uma classificação e os clubes goianos precisam, pelo menos dois desses três clubes goianos, não estou nem escolhendo qual deles que sobe, não, mas é muito importante que eles deem sequência nesse trabalho para ter calendário. Está certo, o TBC Esporte fica por aqui, amanhã tem muito mais a partir de sete da noite, a gente aguarda você. beijo, boa noite, tchau, tchau.